Salve, salve família brasileira! Tá começando mais um vídeo aí ó Dessa vez aí ó Embaçado jogando Free Fire, entendeu? Poucas ideias e marcha nos tiros Aí família, já vai se inscrevendo no canal Deixando o like aí ó Se tiver muito like aí, logo ou menos eu trago mais Vídeos jogando Free Fire pra vocês, né? E lembrando que eu não sei jogar Quem não deixar o like e se inscrever no canal Vai pra bosta, é nóis Já vai seguindo nós no Instagram aí também ó Tá aparecendo aí embaixo, tá ligado? Nós tá piquinho esses brogueirinhos aí também Fazendo várias merda lá no Instagram lá Vamo lá família Começar sem muito anel Ih, qual foi? Minha internet já não quer funcionar Ao comecei a Gameplay já tá doendo tudo errado aí ó Vai pra bosta Agora vai, vamo lá, começar Salve nova, da hora Cê é mó gata, hein? Cê é solteira? Ah, vamo dar um rolê por aí gente pela quebrada Ah, nem responde Vai ô desumilde Ah, vai pra bosta Salve maluco, toma um sabote E aí, quer tomar um sabote, otário? Fala aí pra você tomar um sabotezão aqui ó Bem na cabeça Toma, 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 toma E aí maluco, correu? Oxe, os maluco do lá Cozado de papel aqui do nada E aí maluco, vai assistir só a série lá na Netflix lá já E aí família, vai começar hein Vou num avião aqui, dando um jet pela ilha aqui ó Quando falar pra pular já vomitei mais Ó lá, pular, brumca aí Como é o lugar de skate do nada? Vai lá naquela casa lá na frente lá Tá preparado pra levar piposo seus pela saco? E hoje o pai tá sem dó hein Primeiro que vem vai tomar Sem neurose, sem estresse Vai meu filmacho Vai filmacho Vai filmacho Você tem que achar um objeto aí pra nós se proteger aí ó Olha lá uns bagulhos brilhando aqui ó Já cato tudo Ah, tá se apando já Pega os negócios aí ó Capacetão chavão Pra se tomar no grobo já logo tiver protegido Eita, já tem gente dando tiro aqui família Meu Deus do céu Eu tô sem arma meu Deus Eu tenho que pegar alguma coisa Aqui já tô atirando em mim família Vem meu Deus Pode vir pela saco Vem agora Cadê o pela saco que tava atirando em mim? Mete as cara Cadê? Ô família Tô tomando tiro Ninguém tô vendo Tô perdido família Calma Calma Vamos respirar Vamos pra um canto tranquilo Que a gente tem que ficar na pura cama Pegar essa arma aqui que é meio admira O cara mete os tiros e depois corre Bunda mole Isso porque o pai não tava armado? Se não você ia ver Já dá logo um pimpoco na cabeça Vai ser poucas ideias família Comigo não tem resta não Pra bosta vai Vem na mão Vem na mão Que que não vem na mão? Que é comédia Eita família Tô atirando em mim meu Deus Toma otário Venha pela saca Atira em mim Vai toma Não 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 Toma 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 Ah Batei um e morri família Ó atiração Não aqui É que eu não sei jogar Mas calma Eu vou logo mais um Vai pra bosta Aqui ó Mó desacerto isso aí Não Dessa vez eu vou ser ligeiro Não vou cair aqui não Senão eu vou morrer Vou cair lá na frente Só Vai pra bosta Os caras tudo profissa Aí é complicado né família Nós é humilde Nós tá começando a desenvolver as técnicas de jogabilidade agora Tá ligado? Ó lá um bocado de nego caindo do avião É nego que não para mais Parece que o avião tá cagando ó Só cagando gente Ó lá pulou todo mundo a família Eita tá cagando o cara É avião Tá com dor de barriga hein Eu vou cair aqui família Nossa eu tenho que cair longe desses malucos Jão Porque esses caras é Complicado Jão Os maluquês Desenrolado Jão Nem tô com arma os caras já tá metendo a bala em mim É foda Jão Aí vai pra bosta Aí ó Já não sei quem já foi eliminado Eu nem caí no chão Os caras já tá se eliminando já Mas pode vir Pode vir Que agora é sem estresse Sem neurose Eu vou cair aqui dentro Aqui ó Já mete o paraquê dentro da garagem Vai filho Marcha Marcha Pega tudo que você achar pela frente Aqui ó Ó toma 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 Aqui uns bagulho aqui Umas vidas ó Uns bagulho aqui ó Se vir os pela saco vai tomar hein Não aparece na minha frente não hein Se os comer Ah essa mira é zoada Jão Esses bagulho de mira assim Não é comigo não Jão Não sou esses caras sniper Que atira a 200 metros de distância Não sei Entendeu O bagulho aqui é no soco Vem na mão Vem na mão Tem essa de Ahn Distância Não enxergo nem de perto Ó tô cheio dos equipamentos hein Ai já tomei nas costas aqui Ai Só escutei o gemido do maluco Meu Deus família Como que agacha aqui meu Deus Ai meu Deus do céu Da onde tá vindo esse pipoco O maluco só Quando eu fui ver Metade do sangue foi embora Cadê da onde tá vindo essas balas Olha o maluco ali ó Ai meu Deus Meu Deus Eu sou muito ruim família Toma 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 O maluco não morre família Ele é antibala Ele é antibala família E eu tô sem bala família E o maluco é antibala Meu Deus do céu Como é que recarrega aqui essa bosta Eita meu Deus Tô com a pistolinha família Toma Toma Ô maluco não morre Jão Como é que é O maluco não morre família Eu tô sem bala Tem que ir no soco Ô maluco Vamos na mão Jão Chega aí Ô vou te catar na mão Eu vou te catar na mão Vem cá Corre não Mas você quer catar esse maluco na mão Vem maluco Eu vou te catar na mão Vou te catar no morro Vou te catar no morro Vou te catar no morro Vem cá Ô maluco tá correndo de mim família Corre não Eu vou te catar no morro Vem cá Como é que dá um soco Vem família Toma O cara não quer mim no soco não Jão Aqui prende ele Toma Toma Mate o maluco no morro Tá ligado família Batei o maluco no morro Jão Pouca ideia Sem estresse Sem neurose Falei que o bagulho é no morro Jão Tem essa de arma não Ainda roubei a arma do maluco Falei que eu ia catar um otário no soco Tomou só um sabote No meio das orelhas Vai pra bosta Tá ligado Vamos ver quem é o próximo idiota Que não vai eliminar Olha lá Tô cheio das armas agora Agora ficou interessante Calma aí que agora Vou até aqui Olha lá Peguei todo o equipamento Aqui sei lá Essa arma não é aqui Nossa também Ué mas pera aí Eu troquei pela outra Qual que é o melhor Como é que eu sei qual que é o melhor família Cadê os pela saco que quer tomar Que eu tô com a visão Meu Deus do céu Meu Deus família Tá vindo pipocotinho no céu Cadê o pela saco que tava metendo tiro Mete as cara comédia E meter as cara sabe que vai tomar né Eita família É seu cara Olha lá Tome 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 família Tome Tome família Tome Vou matar o cara família Vou matar o cara família Ah Matei o cara Pela saco E não Que hoje nós tá embaçado Aí família Já vai deixando o like aí ó Se inscrevendo no canal Se bater muito o like Tá ligado que logo menos já tem outro vídeo desse aqui Então ó Já vai seguindo lá no Instagram também Comenta lá Aí faz vídeo de free fire lá comédia Pela saco Fica lá e faco Valeu Bom família Tá ficando interessante aqui ó Já matei vários Vários não né Dois Mas pra nós que não manja é uma conquista Tá ligado Deixa eu entrar nessa casa aqui Vai que eu acho o pela saco Os que isso Logo uma mochila já Mochila level não sei o que lá Será que é da Ocre? Ih Para de comentar no meu vídeo Tá jogando free fire meu parceiro Vai filma Corre lá vai Mete aquela maratona lá Que você sabe Zona segura está diminuindo Tô ligado Esse bagulho é tipo uma série da Netflix lá Que eu vi lá cuzão Que o bagulho diminui E os caras ficam presos num bagulho lá né É isso aí mesmo Eu sei quem matou quem E eu ainda tô correndo aqui Mas vamos lá Sem estresse Sem neurose Na pura calma Aí maluco Tô mandando uma humildade aqui Você vem meter balininho Toma na cabeça Então otário Não agora você vai vir Mete tiro e corre Mete as cara comédia Mete as cara Nem assim não Não é assim não comédia Você dá dois tiro e corre Se bem que eu sou ruim também Né família Matei mais um Tá ligado Tem que meter as cara comédia Que você aprendeu Entendeu Você dá dois tiro e mete as costas Tem que dar as cara Vamos pro combate Você não tá aqui pra dar pro bolso Você não tá aqui pra guerrilhar Comédia Isso aí já Matei mais um Ó logo uma mochila aqui do exército Tá aqui ó Com vida Tudo aqui ganho Tudo aqui ó Mais um ali Tô cheio dos equipamentos né Essa pistolona aqui Essa arma aqui Parece uma escada Ó Arma de 13 graus família Cê é louco Nunca vi uma dessa na minha vida Cê é louco Vou logo pegar a arma de 13 graus aqui Cadê a arma de 13 graus Aí ó Tô com a arma de 13 graus na mão família Olha lá O bagulho parece uma escada Cê é louco Pesadona demais Ó Tem uma casa ali Vamos dar uma visão ampla Na quebrada aqui família Vamos ver se a gente tiver Algum movimento brusco Acho que não hein Acho que tá suave Vamos descendo na pura calma Entendeu Sem muita emoção Sem muito estresse Tá ligado Ui Tô tomando só nas costas família Só escutei o gemido do maluco Metade da vida ele ir embora Cadê ali o pela saca ali ó Ai Toma 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 Não agora cê vai meter as caras Porque os caras é assim família Os caras é todo mundo da maioria Os caras dá dois tiros e corre Entendeu O bagulho é meter as caras assim ó Ó Ó Ó como é que mete as caras aqui ó Ó Vou pegar o maluco de surpresa família ó Ó Cadê o comédia O maluco sumiu família O maluco sumiu Meteu logo no desaparecimento Como é que ele fez essa mágica Buguei família Buguei O maluco tava ali ele sumiu já Como assim Família Como assim Tinha o maluco ali família Eu não tô ficando louco Troquei tiro com ele Será que eu tô com a minha neve Ô Tá descendo o bagulho de paraquedas ali Eu não vou pegar não Porque senão vai vir dez maluco em cima E vai tudo me matar Nós seguimos na vitória Entendeu Somos vitoriosos Ó o maluco ali família Toma 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 Vai família Atira Eu dei trezentos tiros no maluco Ele me dá um só e me mata Ah vai pra bosta Injusto Ah o maluco tem um pinguim Também Ah O pinguim sumiu do nada também Família vai Entendeu É bug Qual é a lógica Eu dou trinta tiros no maluco Ele não morre Ele vai e me dá um tiro E eu morro E ele tem um pinguim que some Ah Nada faz sentido família Tá vendo Foi bug Não Espero que vocês tenham gostado aí hein família Se tiver muito like Eu vou ficar jogando bastante pra me treinar E no próximo vídeo eu já vou tá matando geral Pipocando todos pela saco Entendeu Sem neurose Deixa o like Se inscreve no canal família Segue lá no Instagram Tá aparecendo aqui ó Arroba BrunoVrog Vai lá Segue nós Tá ligado né Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E comenta aí embaixo família Quais jogos vocês querem que Lance aí pra vocês Que eu jogo aí O jogo que vocês comentaram Eu vou fazer várias gameplays Embaixado gameplays Tá ligado É nóis Tchau Tchau Tchau